Como fazer criativos de alta conversão para o TikTok Ads? Isso mesmo, o TikTok é uma das maiores tendências, porém, saber anunciar da forma correta é essencial para você vender muito e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um anúncio que vende muito, o formato ideal. Fala galera, a S Demetrio por aqui, nesse canal você aprende a ganhar dinheiro na internet como afiliado, produtor, vendendo seus produtos físicos eu ensino estratégias do campo de batalha para você vender muito, eu tenho um treinamento completo onde eu ensino todas as estratégias que eu utilizo e hoje eu quero te mostrar aqui o passo a passo completo para você criar anúncios de alta conversão para o TikTok Ads então vamos lá, eu estou aqui em um dos sites que você vai precisar que é o Canva no Canva você consegue criar uma arte para o seu vídeo e é super simples, super didático estou aqui com o segundo site que você vai precisar que é para legendar os seus vídeos e aqui já vai a grande sacada, preste muita atenção para vender no tráfego direto, seja no TikTok, no Facebook você precisa entender o que, como e por que do produto que você está vendendo e eu vou te explicar isso para poder fazer isso na prática o que significa a transformação que você gera, que o produto causa na pessoa o que é que ela vai ter, a transformação o como significa o método, a forma que ela vai chegar lá você precisa deixar isso também claro no anúncio e o por que é o desejo inconsciente vamos para um exemplo prático se nós pegamos um curso de emagrecimento o que? a transformação da pessoa vai ser emagrecer perder 5 quilos, por exemplo como o método pode ser sem exercícios físicos apenas com alimentação saudável e o por que o desejo inconsciente é porque quando a pessoa emagrece, a sua autoestima aumenta ela vai se sentir bem consigo mesma ou seja, você pode entender como funciona o pensamento do consumidor para colocar as palavras corretas no anúncio e com base nisso, uma vez que você já sabe como colocar as palavras corretas você pode estar fazendo o anúncio de alta conversão eu vou aqui mostrar para você com um anúncio que eu já tenho como é que você legenda o vídeo porque no TikTok, muitas vezes, dependendo do áudio se ele não está fácil da pessoa entender você já vai perder e o anúncio, se você está anunciando você quer que o maior número de pessoas possíveis entenda a mensagem então, nesse site, você pode fazer uma conta eu já estou aqui logado na minha e para legendar é muito fácil de forma automática é só você vir em novo projeto ele vai carregar aqui é super rápido vou mostrar como legenda e como cria a arte a arte do absoluto zero mas como o processo de legendagem é super rápido então, eu já vou compartilhar primeiro o processo vou clicar aqui para carregar o arquivo vou selecionar o vídeo e abrir ao fazer isso já abriu o vídeo aqui perceba que ele está em um formato quadrado você pode mudar o formato aqui em formato você escolhe se quer um por um se você quer no formato de YouTube você fica totalmente livre para escolher nesse caso, eu vou deixar aqui o formato de Instagram Story que é o formato ali que aparece no Tik Tok depois que o formato já está correto eu vou aqui em subtitles subtítulos aqui eu vou selecionar alto e aqui eu vou selecionar o idioma está em inglês eu vou colocar português deixa eu ver em português Brasil português Brasil pronto, feito isso selecionou o idioma já vai automaticamente é só clicar em Start ele vai processar como é um vídeo curto vai ser rápido só que eu preciso te orientar uma coisa às vezes quando ele faz essa legendagem automática tem alguns errinhos aí você pode ir observando separando nesse caso como é um vídeo curto eu não vou fazer essa correção mas eu já vou aqui apertar o Play você já vai ver que ficou tudo ok vou apertar o Play perceba que já está aqui a legenda aqui abaixo o fundo ficou preto se você quer mudar o estilo tem aqui a opção de estilo você pode mudar a fonte o tamanho o cor você fica bem livre depois que você já viu técnicas de estudo está tudo ok você pode clicar em exportar e exportar vídeo pronto você já pode utilizar esse vídeo com legenda olha como funciona para criar do absoluto zero o formato ideal aqui no canvas vou estar deixando esse link na descrição os dois links você pode digitar TikTok e ele já vai mostrar aqui o formato ideal que é 1080 por 1920 ao selecionar essa opção você vai ter alguns modelos aqui de vídeos e se você é afiliado e você cria um anúncio do absoluto zero você já não vai concorrer com o mesmo anúncio que o afiliado está utilizando do produtor então é bom você saber criar anúncios para você não ter essa concorrência com os outros afiliados você tem um exclusivo ó tem vários modelos grátis tem alguns que são pagos tá mas você pode utilizar os grátis que já são suficientes eu vou abrir uma nova janela esse daqui vou utilizar esse modelo e vou mostrar o passo a passo e eu vou criar um do zero vou fazer dois um criando do zero e um outro com o que já está pronto então começando com esse daqui ó que é um modelo que já vem pronto percebam que aqui abaixo ó eu tenho ao selecionar a parte do texto então eu posso aqui ó precisa de uma ajuda no seu treino eu posso mudar o texto por exemplo quer emagre ser com 15 minutos por dia uma pergunta e aqui é só um exemplo tá você coloca aquilo que você vende eu vou reduzir aqui a fonte pronto feito isso eu posso dar o play aqui pra ver como ficou ó quer emagrecer com 15 minutos por dia ficou com a música tá legal tem movimento aí serviço de coach e nutrição no primeiro quer emagrecer eu fiz uma pergunta que é sobre a transformação sobre o que o produto gera e agora na segunda parte eu vou falar sobre o método que é o como a forma que a pessoa vai chegar no resultado então vou selecionar aqui ó o texto aqui eu vou colocar e aqui você pode ajustar o texto pra ficar legível e pra ficar dentro do espaço aqui pronto aqui tem treinamento você pode é colocar emagreça hoje estamos aqui para ajudar você a alcançar a sua meta de malhação feito isso agora eu posso apertar o play e ver como ficou aqui tem a continuação pronto aí aqui ele pede pra clicar no site aí o que que eu faço eu coloco toque em saiba mais ou toque no botão e conheça o método vou clicar aqui e vou renomear toque em saiba mais e conheça o método aqui em cima você pode renomear o texto ou até mesmo tirar eu vou tirar se você quiser como isso aqui tá muito na parte de baixo e no TikTok se ficar muito embaixo não aparece eu vou colocar um pouco mais pra cima depois é só dar o play e verificar como ficou então aqui eu já tenho um vídeo ó totalmente com o padrão do canvas eu posso tá trocando esse vídeo que aparece de fundo posso tá mexendo em várias coisas mas eu criei um vídeo rápido dinâmico para tá anunciando e é importante você colocar imagens que estejam relacionadas ao produto que você vende feito isso é só clicar em baixar depois aqui você consegue fazer o download e você já consegue tá anunciando lá no TikTok agora vamos para o processo criar do zero como funciona se você já gostou antes de ir pro processo de criar do zero não esquece de deixar teu like isso é muito importante tá no processo de criar do zero você pode pegar um vídeo eu vou fazer isso com um vídeo tá se você gravou um story fez várias partes você pode vir aqui em upload e subir vir na parte de vídeos fazer upload vou selecionar por exemplo esse vídeo que foi o mesmo que eu coloquei a legenda você espera enquanto ele carrega você pode subir mais de um vídeo tá aqui só tô subindo um nesse caso ó eu posso tá ajustando ele posso colocar um título em cima pra chamar a atenção um título em cima você pode escolher a cor do fundo que tá branco mas você pode especificar ó vou colocar o fundo aqui na cor azul por exemplo e vou colocar na parte inferior eu posso colocar toque em saiba mais e conheça o método você pode mudar a fonte aqui tá eu coloquei a mesma fonte padrão mas você pode tá modificando e ó aqui eu criei um super rápido mas eu poderia tá colocando várias imagens eu fiz super rápido porque caso você já tinha gravado um vídeo e queira apenas colocar um título é bem mais fácil mas existem vários recursos e a intenção desse vídeo foi te mostrar funções que você pode utilizar que são essenciais para tornar o seu anúncio mais atrativo legenda utilizar imagens dinâmicas mas no tiktok você tem que ter criativos que convertem o que vai fazer com que o seu criativo converta é que ele chame a atenção que tem um movimento que tem ali uma comunicação que já é na linguagem do tiktok você trazendo algo que desperta a curiosidade você sabia que mais de mil pessoas já emagreceram utilizando receitas e aí você fala ali do seu método de uma forma que gera interesse e desejo e aqui eu estou dando o exemplo para o nicho de emagrecimento mas se aplica para tudo aquilo que você estiver vendendo então esse vídeo foi com dicas para criativos que convertem vídeos que de fato vendem e vou estar fazendo também um passo a passo completo de como é que você faz anúncio no tiktok se você ainda não tem uma conta no tiktok eu já fiz aqui um vídeo no canal ensinando como é que criar uma conta vou deixar aqui nos cards o passo a passo completo para você estar anunciando e como no tiktok quem consegue anunciar no momento é quem tem CNPJ se você não tem tire porque isso já faz com que muitas pessoas não anunciem ou seja a concorrência vai ser menor ainda então é uma grande oportunidade para você aproveitar nesse ano de 2022 então eu fico por aqui se você quiser receber mais conteúdos como esse inscreva-se no canal e eu te vejo no próximo vídeo no próximo vídeo Tchau.